Os anos passam, mudam as expressões, o andar se torna mais lento, qualquer ajuda é um passo além. Ler uma revista já não é bem compreender o que está escrito, mas uma distração por apenas folhear o colorido das imagens. Olha, desde a hora que a gente chegou a dona Anatercia não parou de folhear, ela gosta muito de ler, ver, jornal, revista, dona Anatercia. Mas aí a senhora fica vendo as figuras. Um bichinho de pelúcia se torna o seu mais fiel companheiro, para livrar dos medos. E não é cansaço, mas às vezes ficar sentado, observando em volta, é uma pausa para lembrar de uma vida de tantas experiências. Um lugar abençoado por Deus. Cada um no seu mundo, com suas histórias, mais em comum, à espera de carinho, de calor humano. Ah, sim, adoro. É muito sossegado, é muito bom. A gente dorme sossegado. Esse é o Abrigo Lar Pouso da Esperança. Fica em Morada de Laranjeiras, na Serra. E é mesmo uma esperança, repleta de amor para 16 velhinhos tão fofos. Raiane é uma das coordenadoras. Tudo começou com a avó dela, quando cuidava da bisavó, há 18 anos. Vendo a necessidade de falta de locais como esse, ela resolveu fundar o Abrigo, né? E, por amor, fundou com a minha bisavó, cuidando apenas de três idosos no início. E evoluímos e chegamos até aqui. Cada um ali tem seu espaço. Eles dividem os seis quartos, armários e tudo é muito bem organizado. Olha com quem eu estou aqui com a dona Angelina. A senhora está com quantos anos, dona Angelina? 169, 169. A senhora vai me mostrar seu quarto? Vou. Vamos lá. Todo mundo chama de genie aqui, né? Sim. Ah, é aqui que a senhora dorme. Tem quanto tempo que a senhora está aqui no Abrigo? Um dos anos. Mais de cinco? Mais, muita coisa. É? Então, ó, está tudo direitinho. Olha, tem até já tudo separadinho aqui da dona Angelina. Aqui a dona Angelina guarda a roupinha de dormir. Gente, tudo com muito carinho. E olha só esse clima natalino, tudo feito com muito detalhe, muito amor. Está aqui o cartãozinho da dona Angelina. Tem o coração pendurado ao pé da árvore, aquela simbologia de muitos presentes. Mas mais do que presente material, eu acho que é esse carinho que todos recebem aqui no Abrigo. A Raiane, que é uma das coordenadoras, ela desenvolveu um projeto muito bacana de um presente diferente, né, Raiane? Estão aqui em mãos. É, nossa ideia, né, surgiu através de outros asivos que fizeram, né, a campanha. E a gente viu que deu certo e a gente resolveu adotar para ver se dava certo aqui também. O que é essa ideia? Vocês estão vendo placas aqui? Cada um, gente, escolheu um presente. O que viesse primeiro à cabeça. E aí elas escreveram essas placas, olha. Os idosos são simples, não esperam presentes caros. O que a senhora quer, dona Claudine? Muito presente mesmo. Deus abençoe meu pai e me ajuda. Arroz e feijão é bom? Arroz é só. Sem remédio por vida, né? E o relógio é para não perder a hora? Talvez mais simbólicos do que material. E a senhora pediu para o Papai Noel o quê de Natal? Ah, amigade, né? Você quer amizade das pessoas? É. Pois o maior valor é o gesto, a magia do Natal em presentear uma pessoa querida. Dona Ofelina, por que a senhora quer um vestido estampado? A senhora quer um vestido estampado. A senhora quer um vestido estampado? A senhora quer um vestido estampado? É. A dona Geni lembrou do perfume que mais gosta. Mas quando eu perguntei, foi de uma naturalidade tão singela. Qual o pedido da senhora nesse Natal? Um chinelo, quase chinelo azul. Quanto que a senhora calça para combinar com esse aqui? Roxa e cinco. Ah, meu número. Tem os idosos intelectuais para inspirar a juventude. Seu Robson queria até ser artista, mas só de lembrar do livro que mais gosta, se emociona. Gosta de ler livros e tem um especial aqui que ele escolheu. Por que esse livro aqui você conhece? Eu, menina, Gabriel Garcia Marques, eu já li esse livro, tá? Aí eu perdi cem anos de solidão. Cem anos de solidão. E como é que é a vida do senhor aqui? Tem essa solidão ou não? Não, não sei não. Aqui é um lugar abençoado por Deus. Dona Maria, de 96 anos, ainda fala muito bem. E não é à toa que colocou um bom arroz e feijão com frutas ao lado da irmã mais nova, de 91, diz que adora a vida no abrigo. Tá chegando o Natal, né, Dona Maria? A senhora gosta de Natal? Ai, eu adoro. É muito bom. E o que vai querer de presente nesse Natal? Essa coisinha gostosa pra comer, é muito bom. Tem camisas, bermudas, muitos vestidos estampados, cores pra alegrar a melhor idade. Eu adoro sempre esse ursinho ou a bonequinha. Ela é uma boneca pra gente porque ela é muito carinhosa, ela exige um cuidado especial. Na verdade a gente chamou ela de flor, né, a gente colocou florívia, mas é a nossa flor e ela merece todos os presentes. E ela gosta muito de coisas alegres, flores... O que é o vestido florido? Aí, nas conversas, conhecendo a flor, a gente sabe que a gente fala assim, flor, e o vestido florido? Ela deu um sorriso, a gente já entendeu. Você gosta de flor? Gosta, né, flor? Mãe, agora... É, eu gosto, né? E claro, muitos sorrisos. Algo que não se compra. Amizade e amor. Mesmo tímido, com jeito meio fechado, o seu rubi demonstra enorme carinho. Posso te dar um beijo? Bom, obrigada, tá? É Natal, mas que qualquer presente vai muito além. Sabe as palavras do seu Gersino, de 69 anos. E nós temos a que te agradecer a ele, porque estamos o nascentes e vivendo desse mundo. Se não tiver Jesus por nós, não teremos o sinal da cruz. Então, a cruz é um tal simples, mas te deixe um arco no coração. A gente pode não entender todas as frases, mas cada sussurro é uma alegria, uma lembrança, uma inspiração para nos tocar a alma. O presente não é receber alguma coisa material. Quando a gente pensou nisso, a gente também viu quanto eles necessitam mesmo de atenção. Sabe, eles sentem o calor humano, eles sentem a solidariedade, eles sentem o amor. São as pessoas que vêm visitar, e isso para a gente retribui todo o trabalho que a gente faz. Um dia todos nós vamos envelhecer, e já não importa a beleza, a voz, nem mesmo a lucidez. Mas sim, a energia dessa troca sem interesses, do amor ao próximo, do respeito, aprendizado, sempre. Mas sim, a energia dessa troca sem interesses, do amor ao próximo, do amor ao próximo, do amor ao próximo. E aí E aí